Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Tô pata rachada, porque essa corrida aqui é nada mais nada menos que do Capiroto. Então, mudaram pronto para jogar aqui, estou com alguns caras aqui na carro, uma galera bem legal, que todo mundo chupa o meu pai. Dudu, fala aí Dudu. Fala aí, fala aí galera. Gabriel. Maluco. E aí? Brandon. E aí? Vitão, tetinha de leite com nem sexo. Olá! Papoca. Eu não selecionei a moto, puta que pariu. LG. Oi! João Santos. Fala aí galera. Maurício. E o Prisim, o menino que transa com o próprio bumbum. Fala aí, Prisim. Olá! Mano, eu sou galador, velho. Maurício, não é não. Você gala por trás, ô Prisim, você gala por trás. Não, ele falou que é galador, ele não disse se ele leva galo ou se ele dá galo. Realmente, ele não mentiu, tá vendo? Por isso que eu gosto de esses caras, que eles são todos verdadeiros. O cara que... O cara que chupa e engole, o cara que engole ele gosta de chupar. E eu acabei caindo ali, batendo ali na imundiça da imundiça. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. E o Maurício com o Bruce Lee tá aí. Ai! Dança, Maurício com o Bruce Lee. Ai, 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 ai. Dança, dança, dança. Vai, pega. Aqui você tem que dar aquela bela rampada, meter o dente ali, já apertando o botão de triângulo para restaurar. Que você é muito vida louca, ultra vida louca, hyper vida louca, mega power. O Dato, seguiu o Dato? Lógico que não. Eu tá bem, Dato. Tô, tô bem. Porra. Já é, eu tô bem, já tomei a NC. Já, eu tô bem, eu tô bem. Quem é que já tá lá? É o Dudu, mano. Ah, o Dudu é o rosto aqui, já. Peguei, 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 peguei. Mas o Dudu conhece a corrida, então daí não precisa nem entrar. Aqui, galera, aí você viu, né, que os caras estão se matando. Aqui você vem aqui, ó. E tem que dar aquela bela puladinha ali. Aí aqui é outra coisa. Tem que bater no Kit Kat, o Dato? Sim. Aham! Você já rampa, tipo, da direita pra esquerda, tá ligado? Deixar a moto mais... Ensinando as pessoas a roubarem. É claro, é mais fácil. Seja ladrão, você também. É. É. Caralho, isso aí pra mim não é roubar, véi. Roubar quando você pega... Vem! Ali você tá rampando na pura habilidade. Não, aí fica ao critério de quem quer roubar e de quem não quer, entendeu? É. Não é que eu quero roubar. No meu caso, eu passo tudo roubando. Bom, a minha questão ali não é querer roubar ou não, véi. Se eu não fizer isso, eu não tenho condições de ficar ali tentando girar no Kit Kat, o caralho. Ai, filha da puta. No meu caso, eu sou de boca. Aí aqui, ó. Você vem aqui, certo? Também dá aquela bela roubadinha, ó. Rampa moto. Já roubamos mais uma vez. Aí aqui nós caímos na cagada aí em pé. Certo? O Dato, tem esse teste de ir rápido naquela rampa. Vai, 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 vai. Tem uma rampinha ali que se não for rápido, você se lasca. Aí aqui você vai cair, ó. Você olha aqui pro lado, ó. Dança Maurício com o Bruce Lee. Eu passei no checkpoint, caralho. E adivinha, e adivinha. Eu peguei. Você pegou, Romulo? Você conhece a corrida já, véi. Quem conhece? Eu peguei também. Eu passei direto, eu passei direto. Agora eu consegui pegar. Eu passei direto e lá embaixo, nesse momento, eu caí de vivo. Eu não passei direto. Tu não pegou o checkpoint. Não, porque eu vacilei, vacilei. Puta que pariu. Vai, mano. Os mano invadiu o sistema do Brasil. Quando tem bobeira, vai pra casa do caralho. Porque na... Dentro de oitão tem vários. É, moleque. Que foda no rap. Porra, o rapaz, o gulinho tá empinando. Na raps. Na rima. No raps. Na rima do raps. Ah, como eu caí na moto, mano? Caindo. Ah, mas que lixo. Carampando, velho. Aqui você, ó. Caralho, tira a moto. Ah, moto. Vai te cender. Acelera empinando. Acelera empinando, amigo. LG, fecha o olho, grita que Deus me ajude e vai. Meu Deus, eu não peguei. LG, com a Akuma não adianta fazer carinho, mano. Ela vai dormir de calça de Nis, cara. Você tem que bater, mano. É, você tem que bater nela, velho. Ei, o quarto que... E ganhar aí não ganha. Espera. Caramba, mano. Tá gravando esse daqui, Gabriel. O quarto que ganhar não ganha. Como que vai fazer isso, então? Se ele vai ganhar, como é que não vai ganhar? Sei lá. Dança a Maurício com o Bruce Lee. Pega o checkpoint. Pega o checkpoint. Tá achando a ponta. Pega o checkpoint. Pega, pega o checkpoint. E os cara vai tomar tudo em C. Numa corrida muito fácil. Muito, muito fácil. É nada, a corrida não é tão fácil assim, não. Sentir etiquete, cara. Então é difícil. É fácil. O Davi joga a corrida 17 vezes seguidas. 13. Meu Deus. Velho, eu joguei a corrida 3 vezes com essa. Simplesmente a primeira vocês terminaram. A segunda caiu. E você quer que eu faça o quê? Aliás, a primeira caiu. A primeira você não entrou. A segunda o Dudu começou. A terceira o Prisinho chamou. Sim. E caiu. E você é o Dudu. Parra de sol. Parra de sol. E o final. Chupa nega, ganhada. Aquilo é uma corrida muito foda. Minho Master muito boa. De ultrabilidade. O melhor do mundo. BRK é esse dato. Uou. Tá. Tipo, usa em bolts. Nossa, a LG vai conseguir. Quase que conseguiu. Que é o que tá na hora. O Prisinho, o galador, vai te tomar. É o Brandon que tá de roupa verde, parecendo um alface? Sou eu, cara. É o Prisão de vento. Prisinho, mano. Mentira que você tá sofrendo, Prisinho. O Prisinho me ensinou a roubar, velho. E não consegue. Isso é um lixo, seu cocô. Sabe por que você transa com uma boca, velho? Com um bumbum? Você fica assim, né? Meu negócio é galado, cara. Então é isso, galera. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, aquele favorito, pra ajudar na avaliação. Se você não era inscrito no canal, gostou do que viu, quer ver mais dessa zoeira, dessa brincadeira, com essa galera bonita, nessa cal... Bonita não, com essa galera legal, porque de gente bonita aqui não tem ninguém. O Papoca parece um fósforo. O Brandon parece um cocagano. O Gordinho, tenta de leite condensado, parece uma chupeta de dinossauro. O LG parece um sargento pincel, velho. O Dudu é tão feio, tão feio, que usa até uma máscara, pra ninguém conseguir distinguir quem é ele. O maluco é gago e viado. Não dá nem pra saber quem é. O Prisim, o Prisim é branco, com um beijo de negão. E é isso aí. Sua cara é tão redonda, mas tão redonda. Então vai nem ser todo mundo. É lógico, e sua mãe é tão gorda que pra cagar ela faz... Ela tem que fazer um mapa, né? Pra poder achar o buraco e o vaso. Falou o menino que caga e não age. O Gordinho, você sabe dessa história? Vocês aí não, né? O Vitão, aí sabe o que aconteceu? A mãe dele contratou uma caçamba de lixo pra ele começar a cagar. Porque ele tava entupindo o vaso todo dia. Aí não contente, ele começou a cagar na laje, tá ligado? Uma laje daqueles... Daqueles... Galpão de shopping. E agora... E agora ele já tá cagando no piscinão de Ramos. A bosta dele já vai direto entubada pra lá. Então é isso. Depois dessas besteiras, desculpa essa palhaçada toda. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas. E eu fui!